E agora vamos meditar um pouquinho no primeiro milagre de Jesus Cristo. Primeiro milagre de Jesus Cristo se dá nas bodas, exatamente numa festa de casamento. É interessante como o Senhor quis começar a sua vida pública e a sua vida de milagre numa festa de casamento. E não foi um milagre qualquer, foi transformar água em vinho. E quem inicia e joga Jesus para a missão é Nossa Senhora. Quando ela observa do terceiro para o quarto dia, já que o casamento, a festa de casamento era sete dias, ela percebe que os noivos não têm mais vinho. Ela vai ao encontro de Jesus Cristo e diz, eles não têm mais vinho. E ele responde, mulher, o que temos com isso? A minha hora não chegou. Trinta anos que Maria convivia com Jesus Cristo. Maria era a única que conhecia o poder de Jesus Cristo e sabia que para ele tudo era possível. Então ela vai procurar os servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ela não procura aqueles que estão dançando, bebendo, participando da festa. Ela procura os servos, porque ela sabe que a missão que Jesus vai dar para o servo não é pequena. Que somente o servo poderia fazer. E Jesus chamou os servos e mandou encher aqueles tanques de água que os judeus usavam para a sua purificação. 600 litros. E eles encheram até a tampa. Seguindo o Senhor disse, agora você estira e leve para aquele que experimenta o vinho. Eles levaram. E para o assombro daquele que era profissional, daquele que conhecia, daquele que era pago exatamente para experimentar o vinho e aprovar, Ele vai chamar os noivos e vai dizer, não é costume. O costume é que a gente sirva primeiro o vinho bom. Quando todos estão embriagados, se serve o menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Então, amado, quem fez esse milagre pela intercessão de Maria foi Jesus Cristo. E a festa continuou nessa graça do Senhor, nesse poder do Senhor, na misericórdia do Senhor. Porque que Ele começa a sua vida pública fazendo milagre numa festa de casamento. Porque o casamento é sagrado. Porque o casamento é um sacramento. Porque o Senhor fez homem e mulher e uniu, dizendo, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue. É o que diz o Senhor. Se tornarão dessa maneira. É o que está na Sagrada Escritura. Deus fez homem e mulher e somente isso. E uniu. E o Senhor disse, por causa da mulher, o homem deixará pai, mãe, irmã e se unirá a sua esposa. E se tornarão uma só carne. Então, o Senhor demonstra o valor que temos, o valor que tem esse sacramento. E o valor que tem a família. O próprio Deus começa a sua vida pública exatamente assim. Não foi em Cafanaum. Não foi em Jerusalém, diante dos doutores e das autoridades. Foi nessa festa de pessoas simples. Que nem tinha vim suficiente para os convidados durante toda a festa. Mas eles convidaram Jesus Cristo para o seu casamento. E a festa não acabou. Então, hoje eu quero te dizer. Se está faltando alguma coisa no teu casamento, invoque o Senhor. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Peça que ela interceda junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo seu casamento. Seu casamento é sagrado. Seu casamento é o maior presente que Deus te deu. Ele não pode ser destruído pelo poder das trevas, pelo poder do inimigo. Porque muitas vezes o inimigo vai até colocar uma terceira pessoa no teu casamento para destruir o projeto de Deus para ti. Então, valorize o teu casamento. Assim como Jesus valorizou, valoriza o seu casamento. Não acha, não pensa que o teu casamento é uma bobagem. Hoje eu estava no banco e comecei a escutar uma conversa de uma senhora que estava conversando com um caixa lá, parece que era gerente. E falando em casamento, e ela disse, eu já casei quatro vezes e fora as que eu me ajuntei. E eu fiquei pensando, que pecado, que miséria. Casamento você casa somente uma vez e segue o caminho até que a morte vos separa. Quando meu pai morreu, ele já tinha casado duas vezes. Primeira vez a mulher dele morreu de parto, deixando 12 ou 14 filhos. Em seguida, ele casou com a minha mãe três meses depois e viveram 60 anos juntos. Isso é que é casamento. É até que a morte vos separe. Agora, amados irmãos e irmãs, eu te convido para a missa daqui a um pouco, às 19 horas, no Centro de Evangelização, a missa de cura. Toda quinta-feira temos missa de cura, quarta-feira temos missa de libertação. Seja bem-vindo, domingo é nove da manhã que eu celebro. Todo domingo, nove da manhã, nós temos missa aqui também, no Centro de Evangelização. Como eu te apresentei, o meu livro, o do outro lado da cruz, o outro lado da cruz é o meu último livro. Esse aqui. Esse aqui, do outro lado da cruz, vale a pena você conhecer, vale a pena você ler esse livro. É o meu último trabalho. Graças a Deus eu escrevi, porque o primeiro livro que vai completar 25 anos foi esse aqui. A Força que Vem da Cruz. Um livro maravilhoso que eu escrevi quando eu estava no seminário Nossa Senhora de Fátima. E agora vamos orar junto, eu te convido a orar comigo. Vamos orar pela nossa cura, cura espiritual, cura física, cura mental, enfim, tudo aquilo que está dentro de nós, que precisa ser curado. Diga comigo, Senhor, já dos Cristo, Filho de Deus. Eu oro agora por esse teu filho, por essa tua filha. Senhor, que está nos hospitais, eles estão no hospital necessitado, Senhor, do teu toque, da tua misericórdia e da tua graça. Então, Senhor, entra nesses hospitais agora e cura com teu amor de Pai. Cura de toda doença, Senhor, a ditara. Cura de toda contaminação e de toda maldição. De toda doença espiritual, mental, Senhor. Toda doença emocional vai curando Jesus Cristo nessa quinta-feira. Vai curando todos os órgãos do nosso corpo, Senhor. Vai curando todos os membros do nosso corpo. Jesus, você sabe quantas células cancerosas nós já temos, Senhor. E nós te pedimos a cura agora. Eu te peço que venha nos curar, que venha nos tocar, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar. Meu Senhor e meu Deus, eu confio no vosso poder e na vossa fitalidade. Que eu seja curado agora, Senhor, que eu seja tocado agora, que eu seja renovado agora na unção do teu Espírito. Meu Senhor e meu Deus, me cure, porque eu preciso dessa cura agora. Eu preciso ser curado, Senhor, em todos os órgãos do meu corpo, em todos os membros do meu corpo. Eu preciso ser curado agora, Jesus, em toda a minha estrutura. Senhor, vá me tocando, vá me curando emocionalmente, espiritualmente, Senhor. Eu preciso ser curado. Eu preciso que a vossa mão poderosa toque profundamente na minha vida, porque eu preciso. Eu quero ser curado nessa quinta-feira, Senhor. Quero ser curado de todas as chagas, de todas as cicatriz, de todas as lembranças doloridas, de toda a tristeza, de toda a mágoa, de toda a depressão, Senhor, eu quero ser curado. Preciso ser curado, Senhor Jesus Cristo. De todos os traumas, de todos os medos, eu preciso da vossa misericórdia na minha vida. Eu preciso da vossa graça na minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor toque profundamente em todo o meu ser, porque nessa quinta-feira eu preciso de um milagre. Ora pelo milagre na tua casa, ora pelo milagre na tua vida. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias até o fim. E nem precisa duvidar, Ele está. Ou duvidando ou não, a opção do Senhor foi ficar contigo, foi ficar do teu lado, foi ficar junto de você. Por isso agora, clame ao Senhor e peça ao Senhor que venha te ajudar, que venha te levantar. Você que é escravo dos vícios, ou você que tem um filho ou uma filha viciado, você que tem algum membro da sua família viciada, vai pedindo, vai clamando e vai dizendo para o Senhor, eu preciso, eu preciso dessa libertação, eu preciso dessa cura, Senhor, dentro da minha casa. Vá nos curando com o seu amor de paz, Senhor, de todos os vícios, o vício da bebida, das drogas, das manias, Senhor, você sabe o quanto sofrimento esses vícios têm trazido para a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor, nós clamamos agora, nós pedimos a vossa luz e vossa força e a vossa misericórdia. Misericórdia, meu Senhor e meu Deus, que a vossa misericórdia habite na nossa vida e que sejamos tocado, que sejamos curado, que sejamos abençoado, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o Senhor, porque Tu és o nosso Redentor, porque Tu és o nosso Salvador, que nessa quinta-feira todo mal se afarte de nós, todo mal vá para longe de nós. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.